Hey guys, hoje é o seguindo vida do canal Passarinho já começa inaugurando o vídeo, gritando Estou de volta com os pássaros e tal Que meu quarto está totalmente desarrumado, esses dias vou ficar aqui na varandinha mesmo Até eu arrumar meu quarto, senão minha mãe me mata Aí é o seguinte, gente, hoje eu vou falar sobre as diferenças do Brasil e as diferenças dos Estados Unidos Que no caso são muitas, mas eu separei algumas, claro, pra falar pra vocês Primeira coisa é educação Gente, americano é muito educado, pelo menos todo mundo sabe disso, né? É uma coisa que muita gente fala Por exemplo, eles pedem por favor, pedem obrigado, pedem com licença Gente, eles pedem desculpa, eles são muito educados, coisa que aqui no Brasil a gente não vê Tipo, em trânsito mesmo, era uma coisa que eu via muito Por exemplo, na minha cidade, quando passava um carro de funeral Os carros eram obrigados a parar O respeito à pessoa que morreu Muitas vezes, tipo, um carro passava na frente, a pessoa ia pedir desculpa e tal Aqui, gente, é assim, ó Passa um carro na frente do outro, já começa a julgar Seu filho de não sei o que, filho daquela cular, filho não sei o que Gente, é muito diferente, é um choque, tipo, cultural Coisa que eu sinto mais falta, muito grande Outra coisa muito legal da educação Os americanos têm muito respeito com o professor Por exemplo, chamam de senhor, de senhora e tudo mais O que aqui no Brasil a gente não fala, a gente não tem respeito Os alunos são, tipo, vai se lascar, professora Tipo, isso Gente, é desse jeito, vamos na minha escola do Brasil Tipo, o professor muda um aluno de lugar Aí o aluno começa a reclamar Começa a dizer que tá frio, que não vai ficar no lugar, não sei o que Lá nos Estados Unidos, os professores quando mudavam Tipo, o mapeamento O aluno não falava nada, gente E fora que no Brasil, tipo, além deles reclamarem Eles vão mesmo assim, né, tipo, escondido Leva a cadeirinha e senta Mas lá não é assim, gente É muito diferente a educação Por exemplo Sei lá, gente, é muito diferente Já dei os dois exemplos Porque senão eu vou passar o vídeo todo dia falando de educação, né, gente E é uma coisa que eu sinto muito falta de lá A última coisa da educação, tá Outra coisa é na hora de comer Que eles retiram o lixo Não tem, tipo, aquele carinha do shopping Que vai lá pegar seu lixinho do McDonald's E jogar no lixo pra você Que a gente come e deixa a comida toda em cima da mesa e vai embora Só assim Tchau, passou Mas lá não, gente Lá eles pegam a comidinha deles Vão, levam no lixo e já Pronto Outra coisa muito diferente que eu achei Foi a estrutura da escola Por exemplo, a minha escola lá era escola Obrigada Passaria A minha escola lá era escola pública Mas a estrutura era muito boa, gente Tipo assim Eu tava comentando um dia desse com meu cunhado e meu namorado Que lá todo mês a gente tinha um alarme de incêndio Que era tipo Caso a escola pegasse fogo A gente ia estar preparado Então todo mundo saia do colégio Fila, gente Lá tem muita fila e eles respeitam a fila No Brasil a gente não respeita Quem nunca for fila, né, gente? Todo mundo já for fila Todo mundo vai, pega o amiguinho lá da frente Pra comprar almoxinha, não sei o que Mas aqui Aqui, ó Tô doida Mas lá as pessoas seguem a fila Fica cada um direitinho no seu lugar Então É muito diferente Faz a filinha, sai Lá tem tipo Fora esse negócio que eu achei muito legal Do incêndio no colégio Que todo mundo sai da escola pra preparo Eu até falei pra minha host sister da França Que ela disse que lá também tinha Eu falei assim Cara, que legal No Brasil não tem isso Aí ela olhou pra mim e falou assim E o que que acontece se a escola pegar fogo? Aí eu Morri Porque a gente não tem estrutura, entendeu? Lá, por exemplo Tinha várias coisas, sabe? Tinha tipo de De assalto Eles fazem um alarme São vários alarmes diferentes Um alarme tipo Quando era um assalto E daí eles fechavam todas as portas Aí todo mundo tinha que ficar Atrás das cadeiras Tipo, normalmente era O de assalto era poucas vezes O do fogo que era todo mês Acho que eu teve duas vezes o de assalto Quando eu tava lá E daí você ficava atrás da cadeira Aí tem Tem um negócio, gente Que vai a polícia lá no colégio Com o cão farejador Gente, eu tomei um susto Era tipo Meu primeiro mês na escola Eu tava lá na sala de aula E daí chegou um monte de policial Com o cão farejador Mandando todo mundo sair da sala E tipo, a gente não podia tocar em nada Meu celular tava na mesa Eu tive que deixar lá Não podia tocar mais em nada A partir do momento que eles entravam E a gente saía da sala E isso tipo Pra ver se tinha droga No colégio e tal Porque, gente Nos sozinhos tem muita droga sim E daí o pessoal lá tipo Com cachorro Pra ver se tinha maconha Não sei o que Dentro da sala de aula Tipo, isso eu achei muito interessante Muito legal Eles fazerem isso Na hora eu fiquei assustada Claro Fiquei tipo Meu Deus O que é que eu tô fazendo Onde é que eu estou Porque Eu não tava entendendo a situação Mas aí depois eu entendi E Eu achei isso uma Uma coisa muito legal Segurança Gente Outra coisa que eu sinto Muita falta dos Estados Unidos É a segurança Por exemplo Eu saia com o meu celular Na rua Na mão Assim O meu celular na rua É ótimo Eu saia com o meu celular Na mão Na rua Acho que tá certo Essa frase Não sei Saia com o meu celular Saia com Minha câmera A gente só andava Pra todo cantar a pé Não tinha perigo Tipo, se eu saísse Na minha rua Duas horas da manhã E é porque Minha rua era meio desertinha Tipo, tinha aquelas florestinhas Que nem do crepúsculo Se eu saísse na rua Tipo, cinco horas da manhã Duas, três Tipo, não tinha perigo Não tinha aquele medo De ser assaltada Aqui Gente, quando algum amigo meu Me deixa em casa Duas horas da manhã Eu tenho que abrir o portão rápido E fechar Entendeu? Eu não posso sair Aqui eu saio com o celular Tipo assim Metido nos peitos Escondido nas calças Porque não dá pra sair É muito diferente Por exemplo Lá no verão É muito quente Tipo, Fortaleza Ei Eu moro na cidade quente Aí Como é muito quente Meus pais tinham um carro preto Meus parents, na verdade Tinha um carro preto O que acontecia? Quando você deixa o carro preto no sol Fica muito quente dentro Muito quente Aí pra eles não deixarem o carro tão abafado Na hora da gente voltar O que que eles faziam? Eles deixavam as janelas baixas Gente, a janela ficava abaixada Enquanto a gente ia num restaurante Ia num shopping Cinema, sei lá A janela ficava abaixada Aqui Se a gente deixar uma brechinha da janela aberta Assim, baixa Já é motivo deles quebrarem a janela Quebrarem o carro Assaltarem Levarem não sei o que Gente, isso é muito diferente Lá, tipo É, você deixa o celular no carro Com a janela baixa Passa uma hora longe E... Gente, a minha cajou Tá fazendo cocô Volto no assunto Deixar uma... Uma hora longe E nada acontece Aqui se a gente deixar...